Saraval meu povo, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fernando de Emanjá da Tribuna Jurendiense Pazé Preto de Oxum Estou aqui novamente mais uma semana para trazer mais um ponto autoral para vocês Dessa vez trouxemos o ponto de Seu Oliveira, o caboclo da mata Que vem em uma das nossas médias de santo Que tem um lugar de destaque aqui no nosso terreiro Dessa sorte, quero que todas as pessoas que são médias, que são cavalos Que recebem essa entidade em sua croa Que se sintam homenageadas e podem usar esse ponto Quando vocês forem das suas obrigações Vamos juntos, Saraval? Peço que vocês fortaleçam o nosso trabalho Se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Ative os sininhos Toda semana a gente posta bastante conteúdo legal Tá bom? Peço que vocês se inscrevam no nosso Instagram E nos sigam também no Facebook Tá certo? Vamos juntos, Saraval? Na mata tem arueira Aonde mora seu Oliveira Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Na mata tem arueira Aonde mora seu Oliveira Na mata tem arueira Aonde mora seu Oliveira Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Seu Oliveira aqui na Cuma Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Ele vem pra Baiatambu Música Seu olho será que na gola, ele vem trabalhar com você. Seu olho será que na gola, ele vem trabalhar com você. Seu olho será que na gola, ele vem trabalhar com você. Seu olho será que na gola, ele vem trabalhar com você.